Bichaço! Uó! Aaaaaaah! Ih! Acabou o pescado antes, hein? Então pegou um lá, ao vivo! Que é o Yang? Entendeu? Lá de lá, lá de cima! Graças, pai! Música Pechaço! Deu setenta e nove centímetros! Ave Maria! E olha na água esse peixe! Vem cá, Sérgio! Coisa linda, hein, Sérgio! Meu Deus do céu! Primeiro dia de pesca! Toca aí, parceiro! Primeiro dia de pesca! Dois peixões na hélice já! O Sérgio perdeu um pechaço que abriu o anzol! Isso é mata vem, Colômbia! Ah, sim! Uma belleza! Sim! Repedo, grandíssimo! O Yang Kitana! Uou! Uou! Estamos com Guil de Brasil! Equipo de Redai! O Yang Kitana! Uma belleza! Uhul! 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 Oi, pessoal! Lindasso! Gigante! Estou com um arezão aqui na hélice! Na companhia hoje do Quintana! E vamos para a água! Uhul! Fui embora! Obrigado, Quintana! Mas este peixe não tem nada a ver com vocês! Tem a ver com o Nicolás! Nicolás, obrigado! Ensina Quintana, por favor! Não tem nada a ver com os mais detalhes! No mundo a ver com os mais detalhes! Um caos. Um caos! 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 Um muito bonito, por favor, a Karen vai estar bem. Bonito, peixão. Passa nele aí, Quintana, de pertinho. Sim. Legal pra caramba. Coisa mais linda. Valeu, Quintana. Sim. Animaleiro muito. Vamos ver uma coisa legal. Este peixe já foi pescado antes. Aqui. Já foi pescado antes. Que beleza. Que beleza. Oitenta e quatro centímetros. Ah, último dia de peça. Vai estar no Marcio. Bien. Pessoal, mais um bonito a sua, hein? Acorda-se por cima. Deu tempo de ver ou não? Bravo. O Marcio pegou um lá. Ao vivo. Valeu, Quintana. Obrigado, hein? Está sordo? Essa é a ver, papá. Muito boa, Marcio. Marcio. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho uma laça. Que viengue! Para isso! Eu sei que é puta! Só tem esse aí, Marco. Só tem esse aí. Eu vi ele. Olha lá, do lado, do lado. Do lado de lá, Gui. Joga atrás aqui. Joga aqui, ó. No! Este blanque é para as pessoas que querem produzir sua barra de seu jeito. Para fazer personalizadas, entende? Uff! Olha a cara desse peixe, meu irmão! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Liberá-lo, Marcio. Déjalo, déjalo. Muito bem, papá! Muito bem, Marcito! Obrigado! Obrigado, pai! Mais um! Pescaria! Estamos acabando de celebrar um e se nos engancha o outro. Uma loucura! Uff! Uff! Parece uma palhara. Palhara! Encerrando a pescaria. Cachorra! Surpresa na pescaria. Final da tarde. Vamos, garotona! Não se esconda! Uff! Uff! Segura! Um sorriso! Um sorriso! Um sorriso! Oh! Muito rico! Obrigado! Obrigado! Aí, pessoal, ó! Lindaço! 84 centímetros! 22 libras de puro tucularanha-surco! Ah! Olha o tamanho! Olha a largura desse peixe! Troféu zaço! Aqui do Rio Matava, em Colômbia! Vamos embora, meu amigo! Don Gaston, desde Brasil! Com uma hermosura! 19 libras! 81 centímetros! Muito bom, Gaston! Tchau! 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 Tchau!